Na noite desta quinta-feira, 15, aconteceu no Teatro Carlos Vieira, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o espetáculo musical Os Miseráveis, com os alunos do CEP, do professor Sebastião França. A diretora da escola, Helena Vieira da Costa, falou sobre os mais de 30 dias de preparação para o evento. Esse é um evento dos mais esperados durante o ano todo, né? Então a gente fica ansioso, tá assim, todo mundo querendo ver o que vai acontecer. E assim, é maravilhoso as nossas crianças no palco. Isla Beatriz, aluna da escola, se destacou no coral e falou da emoção de se apresentar no Teatro Carlos Vieira, da Alego. Para mim é uma honra, eu estou representando minha escola, meus amigos, essas coisas. Tipo, bate muito forte uma ansiedade, mas eu estou bem orgulhosa do meu esforço e até eu cheguei aqui bem orgulhosa de mim mesma. Elisângela França, coordenadora de área que atua no setor de humanas, afirmou que um espetáculo como esse acrescenta e muito para a vida dos alunos. Esse projeto, ele acontece durante o ano todo e aí no final do ano nós fazemos a culminância para apresentar para os pais e para a comunidade o resultado do nosso trabalho. Tanto da música, como da dança, do teatro, de várias outras pesquisas que a escola realiza. Juliana Gonçalves de Melo Viana, professora e uma das responsáveis pelo espetáculo, falou da alegria de promover momentos inesquecíveis aos alunos. É o momento em que eles têm acesso à cultura, né? Arte, música, dança. Então eles têm um repertório muito rico. E isso fica na memória deles. Isso aí, a gente, nós temos alunos assim de anos atrás que ainda vêm nos ver, vêm nos prestigiar porque ficou marcado. O musical Os Miseráveis é uma adaptação da obra do escritor francês Vitor Hugo. Música 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 Música